O escritório antigo da Air Liquide se chamava One Center e a gente quer passar para One Company. Então é uma companhia só. Um escritório para todos, onde todo mundo consiga se encontrar, se comunicar. Ele é muito focado na experiência do colaborador, então acho que o que tem do DNA aqui de cuidar dos pacientes, aí está cuidar para dentro. Conseguiu traduzir a nossa essência, o nosso DNA, os nossos valores, traduziu em cores e em espaços. A gente sentiu da parte da TIE, assim, a gente quer muito fazer esse projeto. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, uau, fizemos juntos, né, aquele wow factor, ele realmente aconteceu. A gente fez junto e está lindo. A gente fez junto e está lindo.